Olá a todos boa noite e bem-vindos a mais umas páginas do livro vou tirar mesmo aqui os fones para melhorar ok então bem-vindos a todos e mais umas páginas do livro mais uma semana se você estiver a ver este vídeo no YouTube não deixe de subscrever ao canal meu nome é Lucas Caçulha eu sou angolano disseram-me que sou angolano e vou estar aqui com a Zira Simões Olá françóis e tudo tudo bem minha dengue bem-vinda obrigado por estar aí e vamos ler um pouco de poemas hoje é dia de festa é dia de poemas quase todas as terças-feiras que agora vai passar a ser quinzenal quinzenalmente vou estar aqui com a Zira para dizer alguns poemas e promover a literatura principalmente a literatura lusófona a literatura angolana sobretudo escrevam aí nos comentários o que estão a ler o que andam a ler não deixem de ler não deixem mesmo de ler vocês já sabem quem não lê sempre será um escravo e esse é um ditado popular não me lembro do autor mas vou já adicionar aqui a Zira a minha conversa a Zira não tá eu vi a Zira entrar por acaso ah tá aí pronto pronto adicionei já que a Zira ok vai Zira olá olá está bem mais uma vez deixei de te ver aqui Lucas perdi a tua imagem perdeste perdi a tua imagem ao entrar não sei se os nossos ouvintes nos veem eu tô a te ver eu tô a te ver normalmente pois eu também sei que tu estás a ver mas eu no meu live não te estou a ver olha mas não tem problema eu tive esse problema na nossa sessão anterior te lembras lembro lembro desinstalei o Instagram voltei a instalar porque porque com Ângelo também eu não via então desconfiei que era um problema do Instagram desinstalei ontem eu agora já te consigo ver significa que vai ter de fazer isso quando terminamos o direto e a próxima semana já vai estar a funcionar bem vou pensar no teu caso desinstalei o Instagram mas esqueci a password depois é só depois vemos então mas tá bom vamos avançar vamos avançar eu consigo te ver bem acredito que o pessoal também e acho a ver o livro o livro da Isabel eu vou pedir que fales um pouco dela eu vi que a biografia é muito extensa então lê um livro eu vou apenas no fundo apresentar o livro da Isabel Ferreira a Isabel Ferreira nasceu em Luanda a 24 de maio de 1958 é uma guerreira que ingressou nas fileiras das forças armadas de libertação de Angola e tornou-se combatente da liberdade era uma fábula fez parte das fábulas e depois mesmo devido a sérias situações e brincadeiras e momentos de confraternização digamos assim no decorrer desta atividade ela começa a apaixonar-se pelas artes a verdade é que temos aqui uma obra uma belíssima ilustração da não quero me enganar a dizer o nome da ilustradora não quero mesmo com Elenir de Vasconcelos Silva e depois tem também um separador lindíssimo que diz assim ai esta mania de em ti sorver poesia muito lindo top 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 olá Felipe Monta bem vindo o meu livro tem aqui na contra capa um aqui na contra capa um excerto da do prefácio do organizador que eu gostei antipatista é uma coletânea de vários autores angolanos jovens sobretudo e por tanto eu vou ler aqui o que que ele diz não nos movendo qualquer pretensão de vender esta obra como vitrine de realização acreditamos tratar-se de um importante marco de uma geração nascida entre 1986 minha data de nascimento e 1997 residente nas províncias de Benguela de Luanda e de Moxico que para já tem ou tem a semente mais do que lançada e digna de colher no futuro não muito distante nomes que irão figurar entre as mais consistentes penas da literatura angolana palavras são tantas tantas quem deu o título do livro palavras são tantas olá Sandro bem-vindo olá 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 a capa os autores vão, os nossos autores os nossos leitores os nossos ouvintes vão nos dar razão com toda a certeza quando virem com as suas mãos podem espreitar aqui sobre nós aqui na página sobre nós está lá a imagem da capa ou no perfil da Flora Salvador sigam a Flora Salvador, ela está aqui a acompanhar também outro cantando para ti, Gossiante olá, Gossiante bem-vindo, bem-vindo, obrigado por estar aí desse lado e vamos ler um pouco, vamos nos envergonhar um pouco ao dizer os poemas aqui dessa coletânea mas, Azira, começa tu então, olha, agora vou não vou ler propriamente os mesmos não vou ler propriamente os mesmos que li que assim pudermos dar a conhecer mais a obra Que Sangua Agridoce e vou para a página 44 e vou ler o poema precisamente Que Sangua Poética Vivo Exfomeada De poesia Sedenta De uma métrica Nada em mim É satisfeito Oh, agredoce Poesia Por ti possuída Todo o dia Em êxtase Os meus dedos inquietam A tua moringa São pórticos Poéticos Na sua sanga Cheia De que sangua Ah Esta mania De em ti Surver Poesia Imaginar a tua moringa Macuada De sons E rimas Com ritmos Ritmos Que me encantam Ah Esta mania De imaginar Assorver-te Sentir a tua sanga Qual rotas Poéticas Relugentes Às vezes Se cruzam Sede ardente E sabor Suave Permícias De enlevo Quando te vejo Ardo Em chamas De espuma Esqui Sangua Feita Estética De desejos Quando te vejo Rodilhada De panos Todo o dia Sismo E rimo-me Em ti A tua sanga Solta O meu soneto Suspiro Surver Poesia No teu colo Cuia 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 Bué Que sangua Isabel Ferreira Que sangua É mesmo Que sangua É bem doce É bem Bem docinha Não é bem doce É bem docinha Bem gostosa E eu vou Eu abri aleatoriamente Mas no entanto Fui de novo parar Nesse poeta Que eu gostei muito De ler o poema dele Mas eu vou ler um outro É o Fernando Menezes O Fernando Nasceu Aqui Em Benguela Na Baixa Boa Vista Bela Vista Então Fernando Menezes Tem aqui um poema Já li o outro Não fez no Instagram Mas tem aqui Olá Mônica Bem-vinda O poema O poema é Changendela Olha a Vanessa Bem-vinda Olá Vanessa Então vá Bem-vinda Não deixem de seguir Quem ainda não seguiu Não seguiu A página do Lucas Casullo Então do Darcy La Simons Não deixem de seguir E quem estiver a ver Esse vídeo No Youtube Não deixem de subscrever O canal Changendela Olho para o espelho Vejo você Seu medo Seu semblante Sua dor No mesmo instante Seu ser Olho para o espelho Vejo uma luz Enorme E assombrada Uma cruz Olho para o espelho Vejo uma dor Lágrimas encarnadas Silêncio Gritando Olho para o espelho Vejo-me Em pé Uma alma Reclama O desejo De viver Olho para o espelho Vejo um sim Vejo Um sim Um sorriso Acordado Infinito prazer Olho para o espelho Olho Olho para o espelho Changendela É do Fernando Menezes Obrigado Fernando Poema Mais belo Muito bonito E agora Eu vou Para o ritmo Do semblho Quem guarda A minha vontade Também nutre O meu amanhecer Edson Conceição Ao ritmo Do semblho Há noites De um semblho De um semblho De carlos Buriti Rendilho-me De vontades No teu lençol Qual Invento a beleza De te amar Entro No teu eixo Secreto Nesta hora O semblho Se extraia Em nós Vamos dançar Isabel Ferreira Que sangue Agridoce Eu até já sei Qual é a palavra Que ela gosta muito Qual Qual Adoro Adoro Os poemas dela Super bons Tenho aqui Três livros Para sugerir Um deles É o Veludo Negro Eu trago também O Veludo Negro Não sei se vocês Já leram Quem está aí Bem-vinda Tatiana Tatiana disse também Que é muito bom Gostou do poema Obrigada O livro de contos Está publicado Foi publicado Pela É Sobre Nós É da autora Alu Sapo Está aí Disponível Pela É Sobre Nós Está na livraria Paulina Também Está na Amazon Está na livraria Boa Leitura E Leiria É muito bom É Sobre Nós Muito bom mesmo Leia Desde o livro da Silvia Aí Pode mostrar Foi um dos últimos Que nós também Fizemos aqui Nas páginas do livro Pensamentos da Alma 2 Pensamentos da Alma 2 Está disponível aí Pelo Grupo Atlânticos Né? É Foi o crescimento dela Não sentiste isto Neste Neste Proema Muito bom Sim Estão Estão Claramente melhores E olha o que me ofereceram Veio de São Paulo Para Luanda Mas passou por Portugal Leiria Até chegar Às minhas mãos A gestão de pessoas De A A Zene Pedro Ramos O presidente Da Associação Portuguesa De Gestão De Pessoas Ok Cota Quituz Bem-vindo Carlos Silva Carlos Silva Bem-vindo também Olá Primo É meu primo Carlos Silva É meu primo Bem-vindo Amigo Quituz Cota Olá Primo Bem-vindo Seu primo Também é meu primo É pronto Pronto Não é mais Está tudo em família Agora é quem Converte ou é isso Eu estava tentando Outro livro Mas deixa eu ver aqui Marca o emoji Está disponível Para os vossos filhotes Para os pequeninos Temos em Angola Aqui Nas livrarias Como tu Paulinas Barquinho Estão lá os livros Tiela Compre os livros Né Nós também fazemos Entregas Sobre nós Fazemos entregas Adquiram livros Para oferecerem E começarem Já a treinar A mentalidade Dos vossos filhos Em relação A leitura Pode avançar Para fazer És tu Ou É o Lucas Quem foi o último A ler Já me esqueci Mas acho que Fostes tu Não foi Já não sei Tu Estás a fazer Batota É que eu já queria Ir aqui Para a corrida Da Zungueira Eu vou ler E sim É minha vez Gerson Manuel Ele é de Luanda Também Poeta Gerson Manuel Tem aqui um poema Que se chama Palavras São tantas Olá Noemi Olá Como Alzina? O nome Antologia Ah Olha Eu fiquei distraído Obrigado Por me lembrar disso Por acaso Por acaso Este poema É que deu o título Antologia Palavras São tantas Organização Negociante E eu vou ler Realmente o poema Deus é bom Calhou-me mesmo bem Pronto Vamos Palavras São tantas São tantas Para se dizer Poucas pintadas De puras mantas São tantas Algumas expressivas Outras leem-se Outras memorizadas Numa mente sã São tantas Construtivas Construtivas E destrutivas São tantas Alfabetizadas E codificadas Palavras são tantas São tantas No princípio Que era verbo Incitava uma ação Até agora Trazem emoção São tantas Palavras de dor Para compor Para sobrepor Para sobrepor A outras tantas Palavras Palavras são tantas E é de Gerson Manuel Obrigado Gerson A série Palavras são tantas Muito bonito Muito bonito Muito bonito É senhora Então eu vou já já correr Para o poema A corrida Da Zungueira E a frase Com que a Isabela Inicia esta poesia É precisamente De Gossiante Patiça Por aqui Passou Mais uma Profissional Da Zunga Portagonista Anónima De mil mestrados Da vida Gossiante Patiça A corrida Da Zungueira Nada me acolhe Nada me aclama Caminho No silêncio Das horas O grande Espectador Do universo Capta sons E imagens Uma Duas Três Um monte De Zungueiras Vestem-se De gritos Preenchem-se As bocas Com as cores Do pranto Rios de ira Desaguam Nos meus olhos Os balaios De banheiras Jazem No chão E no regaço Das mulheres Da quitanda O porrete Do polícia Já não é Ameaça No dorso O puto Soltam Um grito Angustiante Soltam-se Dos pés Os chinelos Soltam-se Os panos A corrida Anónima Tem o nome Da ilustre Zungueira Fugir Correr Acelerar O passo Liberdade Para vender Liberdade Para argumentar Liberdade É ainda Folha Caída Flutuante No soalho Da intimidação Isabel Ferreira Em Corrida Da Zungueira Que bonito A corrida Da Zungueira Bonito Nem tanto Também A corrida Da Zungueira É doloroso Muito Vida dura Verdadeiras Guerreiras Verdadeiras Guerreiras Da nossa banda Isso Isso Eu não posso Claro Ficar sem deixar De recomendar Este livro De Lucas Caçula Daquele senhor Quem é essa Afroerotismo Encontro De edição De ouro A última edição A edição De pecado Está disponível Em próprio Para cardíacos Sim 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 Está disponível Por aí Guras Pelo Mundo Na Amazon Na livraria Boa leitura Olha Basta levantar O livro Afroerotismo Encontro E aparece aí Um adoro Claro Caliente Caliente Essa senhora Françoise Bem caliente Está disponível Na livraria Que ela Livraria Como tu Também podem Comprar Na Amazon Podem comprar Na livraria Boa leitura Em Leiria E podem Encomendar Através Da e sobre Nos editora Fazemos entregas Em Luanda Todas as províncias Todas Toda Angola Basta que nos enviem Uma mensagem Afroerotismo Encontro E todos os outros Meus livros Estão aí Disponíveis Com Nos mesmos Locais Ok Também Vão a livraria Barquinho Barquinho Não tem O Afroerotismo Encontro Mas no entanto Tem outros Livros Tens mais Livros Para sugerir Alvira Não Hoje Fico-me Só com Estes dois Ok Eu não sei Onde é que A Ashley Meteu o livro Do Kotakitush Aquele De colorir Oh Aquele lindo E o outro Que tem Uma série De Adivinhas Com desenhos Fabulosos Queríamos dizer A gente Como nós Gente Como nós O De colorir Quem é quem Quem é aquele Adivinhas Está Fantástico Fantástico Exatamente Agora sou eu Ou és tu Então eu Acabei de ler A Corrida Da Zungueira Ok Este senhor Aqui Deixa ver Este poeta Emanuel Molula E ele Nasceu Aonde Nasceu No No Quango Lunda Norte Olha Eu Dizia que Esse nome Era Era do Sula Aham Molula Nasceu No Quango Lunda Norte Presságio As palavras Apenas Falarão Quando o sol Deixar De nos sorrir E na loucura Da feia morte As pétalas Não testemunharem Não testemunharem A nossa primeira sorte Virmos Com os nossos Próprios olhos Os deuses O destino A natureza Chumbarem Chumbarem a nossa união Num profundo Seco e tenebroso Não Sentirmos Translocadamente A furiosa Fúria Da inveja Fria Feita Fresca Nos lábios Rochosos Negados Sentirmos Claramente O fogo vivo De todo o ódio A transpirar A reclamar Com toda A sua verdade Ira A imortalidade De nossas vidas Enfim Enfim Tudo Tudo Viver Uma escuridão Não o ver Mais chão Nem sequer Buscarmos Do horizonte O espaço As memórias O amor Peságio E é de Manuel Molula É um poema Muito bonito Muito bonito E para finalizar Eu vou ler Um muito, muito rápido Pequenino Acho que é O mais pequenino Que temos aqui Na obra Que sangua Agra e doce Qual Linfa Casta Pura Cristalina Entre Eclipses Desfíngicas Impúdicas Pobres Trepadeiras Verdes Inocentes Buscando Esperanças Em ciprestes Loucos Processos Catarse E foi A nossa Nas páginas Do livro Hoje Que sangua Agra e doce Isabel Ferreira E O teu Palavras São tantas Organização Negociante Patiça E acabou De chegar O José Da escolinha Criar e Crescer José Sinta-se Abraçado Estamos a terminar Mas fica aí Fica aí Para vocês Poderem Ouvir Partilhar Comentar E seguir Sempre Azira Tu sabes Como é que Você pode adquirir O livro Da Isabel Ferreira Eu penso Eu penso Nas edições Cujica E através Dela Com toda a Certeza Ela Tem páginas No facebook Procurem E peçam Eu penso Que ela Ia Apresentar A obra No Lubango Portanto Quem Está a seguir Do Lubango Descubra Onde é que Ela vai estar Porque penso Que ela ia Apresentar A obra No Lubango Ok Então já sabem Sigam a Isabel Ferreira Sigam Gostiante Patiça Sigam Outros Autores Comprem este livro Aqui no Clube de Autores Deve estar aí Em distribuição Na Europa E Leiam a literatura Angolana Lusófona Partilhem Livros Comprem Livros Contribuam E Não deixem de ler Não deixem de ler Também Ler é mudar Eu acho que é isso Eu acho que é isso Até a próxima E não esqueçam de subscrever O portal da literatura É sobre ler Ok O que é que é o portal da literatura Angolana É sobre ler Azira Agora é que me tramaste O que é que é o portal da literatura? É um portal em que vocês Se registam Como leitores Ou como escritores Ou como escritores Está gratuito O registro E depois têm acesso A uma série De textos De livros Que podem Alguns baixar Alguns adquirir Outros ler Na própria Plataforma No próprio portal Tudo vai depender Da autorização Que os autores Nos deram Sigam Vão lá registar-se E sigam O portal É sobre ler www.esobreler.au E acreditem Não se vão arrepender Aliás Até vão descobrir Que eu tenho lá Um contozinho Que se chama O Gato Lucas Mas não é o Lucas Caçule É mesmo o Gato Lucas Verídico É verdade É verdade Olha Passou-se um ano Não estou mais feliz Do teu gato Por acaso Passou-se um ano Não é Vanessa Ouviste O que eu disse Não Ouve-se muito mal Aqui deste lado Ah Eu disse Que passou-se um ano E nunca mais falaste Do teu gato Nem mais um conto Quem sabe Um dia deste Agora Agora Tenham outra surpresa Na sexta-feira No Hotel Fórum Na sexta edição De literatura Apareçam Fala Um pouquinho Sobre isso Vamos Onde é que vai ser Aqui Horas Como é que é Sexta-feira Dia 29 A partir das 18 horas Apareçam Por favor Para ver A excelente exposição Coletiva Com mais de 10 Artistas Plásticos Onde Temos Por base Um brilhante texto Como é lógico Poesia africana De quem? Agostinho Neto Como é lógico Estamos no mês Do poeta maior Da nossa terra Da nossa pátria E portanto A sexta edição No Literarte Espera por vocês Sexta-feira Ficou com o convite Ficou com o convite Passem por lá É gratuito É aberta São todos Bem-vindos Ok Olá Vanessa Bem-vinda Bem-vindos a todos Miguel Olá Miguel Quem não seguiu Quem não seguiu ainda A página do Lucas Caçulho Da Zira Simões Não deixe de seguir Vamos voltar aqui Em 15 dias A próxima semana Terei o Literatura E outras conversas Com uma leitora Voraz Também da Ilha do Portugal Também não Porque pronto Eu disse também porque Não estou entendendo nada Mas pronto Vou falar Vou conversar com a Carla Ela que devora livros E vai falar um pouco Sobre esse hábito de ler A pena de influenciar as pessoas A lerem livros De resto é isso Ficou aqui o nosso encontro Tem lançamento na quinta-feira Há um lançamento do Dias Neto A Queda do Cão Cidadão Há um lançamento na sexta-feira Que é da Beresnik Rafael A flor sobre o pó Sobre o solar dente A flor sobre o solar dente Acho que é isso o título E o da Beresnik Vai ser na minha diateca de Luanda Provavelmente às 16h30 O do Dias Neto É na união dos escritores angolanos Às 16h30 Então quinta e sexta Também tem lançamentos Além disso A Zira estará aí A fazer um quadro bonito Inspirado nos poemas Do Agostinho Neto Eu arquei a já estragar Toda a surpresa Não presto Para nada Não Sabes que não é Não é bem isso Não, não Para que estás a enganar Os nossos O que O desafio Desta vez É que tu também Pintares um quadro Não é isso Não é isso Aparece lá Na sexta-feira Logo saberás Vamos descobrir Então pronto Fica aqui o convite Muito obrigado Por estarem aí Por serem vocês mesmos E é sobre nós Estamos juntos Obrigado Tchau Até já Johnny Tchau Muito obrigado 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 Obrigado